Aperta o cinto, morda o turbo pra sentar de novo Aperta o cinto, morda o turbo pra sentar de novo Aperta o cinto, morda o turbo pra sentar de novo Fique o chão, piaja a fuga Se dá bom, vai dar ruim Se não vai resistir, vou passar pra porer O pé tipo tipo nasa saindo da atmosfera De turbina nessa roupa e agora ninguém O pé tipo tipo nasa saindo da atmosfera De turbina nessa roupa e agora ninguém Quero ser um pouco